Dois bandidos foram presos em Araraquara e eles estão envolvidos em vários outros crimes. Com a macro região integrada em tempo real, a gente vai pra lá e o Vitor Gimenez então destaca essas ocorrências pra gente. Vitor. É isso, André. Uma ação rápida da polícia militar lá na cidade de Araraquara que culminou na prisão desses dois indivíduos. Eles estão envolvidos em vários roubos só no mês de dezembro lá na cidade de Araraquara. Eles foram presos na Vila Cedenho. Os suspeitos são acusados de roubar dois funcionários de uma lanchonete na Alameda Paulista. Na ocasião, esses dois jovens estavam saindo do trabalho esperando um carro por aplicativo para ir embora quando foi surpreendido por esses dois bandidos que levaram bolsa, celular e também os pertences da vítima. Na noite anterior, eles já haviam assaltado também um posto de combustível que fica na Avenida 7 de Setembro. Um outro caso mais recente foi na tarde de sábado na Vila Xavier. Eles assaltaram uma padaria levando dois mil reais em dinheiro do estabelecimento. Além disso, eles atiraram contra o dono desse estabelecimento. Ele ficou ferido no abdome, ele foi socorrido até um hospital particular de Araraquara, onde permanece internado. Após esse roubo, os dois homens então fugiram do local. De acordo com informações, André, ontem essa dupla tentou assaltar um outro local, tentou realizar mais um roubo, onde tentaram também levar um veículo. E houve disparo de três tiros no local. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar esses dois e o veículo que eles estavam. E a polícia fez uma varredura pela região e conseguiu abordar esses dois rapazes e o veículo onde eles estavam e usaram para fazer esse furto. Inclusive, no veículo, eles encontraram essa arma de fogo utilizada nos crimes lá na cidade de Araraquara. Os dois foram conduzidos ao plantão policial. Eles assumiram a autoria desses crimes e foram conduzidos então até a cadeia pública de Santa Ernestina, onde vão permanecer à disposição da polícia. Agora, o trabalho da polícia visa identificar se tem mais pessoas envolvidas com esses dois ou se a dupla trabalhava sozinha nesses roubos lá em Araraquara. André, mais um trabalho muito eficiente da polícia, claro, prendendo esses dois bandidos e levando segurança à população lá de Araraquara. Volto com você. Obrigado, Vitor, pelas suas informações. A gente volta a se falar em instantes.